Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Desse mundo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Por onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a elas meus apertos Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Nessa terra, todas as cidades Dessa terra, todas as cidades Eu conheço todos os sotaques Sinto que me morde a boca da saudade Eu conheço todos os sotaques Dessa terra, todas as cidades Das mulheres todas as vontades